Presta atenção nisso daqui, existe uma ferramenta de day trade que você pode faturar muito alto sem correr risco. É exatamente isso que você ouviu, esse vídeo não é clickbait nem propaganda enganosa para chamar a sua atenção. Você que me conhece há mais tempo sabe que aqui nesse canal eu trago as melhores soluções e os melhores conteúdos para você fazer day trade de maneira consistente e ganhar grana nesse mercado. Existe uma solução que vem lá de fora, dos mercados internacionais, dos mercados gringos, chamado de mesa proprietária. E eu estou aqui nesse vídeo hoje para te explicar como que você usa essa estrutura chamada de mesa proprietária para fazer day trade sem colocar o seu dinheiro em risco, sem ter que depositar dinheiro na conta da corretora para poder operar. Você vai a partir de agora poder usar o dinheiro da mesa para fazer os seus day trades e sabe o melhor? 90% do lucro é todo seu. Sim, o risco é da mesa e todo o dinheiro que você fizer no mercado, 90% fica para você. Então, fica comigo nesse vídeo que eu tenho muita coisa para passar para você. Antes de mais nada, já vou te falar que a Traders House está trazendo uma mesa proprietária para o mercado brasileiro. Você vai poder entrar dentro de uma mesa séria, respeitada de uma pessoa que já tem muitos anos de mercado. Então, fica comigo. Tem muita coisa boa para você redefinir a forma como corre risco e faz as suas operações de day trade. Afinal, o que a gente quer com isso? A gente quer aproveitar boas pessoas, bons traders para que eles procurem boas operações, façam bons negócios e a gestão de risco vai ser feita por nós que somos profissionais. Essa é uma estrutura que só dentro de grandes bancos você conseguiria acessar e que em pouco tempo você vai poder fazer dentro da mesa proprietária da Traders House. Fechou? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Fala rapaziada, Paulinho Lima na área. Vou trazer vocês já já aqui para a tela desse computador para te mostrar algumas pessoas que já estão dentro dessa estrutura testando para que você venha em breve também ser um trader da mesa proprietária da Traders House. Basicamente, essa estrutura se popularizou muito lá fora nos Estados Unidos nos últimos anos, onde essas empresas chamadas de mesa proprietária estão procurando e recrutando traders para que operem o dinheiro delas. O mercado financeiro você já sabe, tem muito dinheiro disponível, mas também tem pessoas que sabem e não sabem fazer. Tem gente que é muito boa, mas não tem tanto capital assim. Tem gente que quer começar, quer se esforçar, mas precisa de uma injeção de grana. E essas mesas fazem o quê? Elas selecionam os melhores e falam, cara, você é bom, você é ruim, você precisa melhorar. Você é bom, eu vou te dar dinheiro para você operar. E é claro, os melhores traders vão recebendo mais grana, vão aumentando aquilo ali, vão fazendo mais dinheiro e vão sacando bons salários ali dentro do day trade, dentro do mercado financeiro. Essa estrutura, ao meu ver, é a melhor solução para todos os traders. Por quê? Porque nós aqui, dentro do mercado brasileiro, com a mesa proprietária da Traders House, vamos também procurar pessoas que operam mini índice, mini dólar e vamos encontrar as melhores pessoas que fazem esse tipo de operações. Talvez você seja uma dessas pessoas que precisa de uma estrutura profissional, como a estrutura de uma mesa que nós vamos entregar, que precisa de capital, que a mesa também vai disponibilizar, que precisa muitas vezes de estar junto dentro de um ambiente com outros traders para fazer boas operações. Deixa eu te mostrar aqui algumas pessoas que já estão fazendo, tá? Acho que dificilmente você vai conseguir acessar um tipo de conteúdo como a gente traz para vocês aqui nesse canal, de forma simples, transparente e para realmente mudar a forma como as pessoas fazem day trade, né? Aqui, isso daqui basicamente é o dashboard de uma mesa proprietária. A nossa mesa da Traders House, ela já conta com alguns traders que conseguiram entrar para ela através de uma oportunidade que a gente abriu. A próxima vai ser no dia 7 do sete, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Se você clicar lá, fazer o seu pré-cadastro, você vai ser uma das pessoas que vão ter essa oportunidade. Aqui você pode ver, cara, que foi feita muita grana com pouquíssimas pessoas. A minha ideia é expandir isso daqui para níveis muito maiores, tá bom? Essas pessoas, elas estão num processo de seleção. Elas estão mostrando para mim, fazendo as operações lá no Profit delas, que é espelhado junto com o meu, mostrando para mim que elas estão em condição de fazer grana. E olha que louco, cara, tiveram algumas pessoas sim que perderam dinheiro no dia de hoje, sim. Tiveram pessoas que deixaram R$13.554 no mercado, mas tiveram outras que fizeram R$23.727. Então, a contrapartida disso daqui é o que eu sempre mostro para vocês, por que a mesa proprietária da Traders House é diferente. Porque ela traz bons traders para realmente fazer com que eles ganhem dinheiro no mercado. Usando uma estrutura que a gente acredita, que é a estrutura de payoff com média de lucro, prejuízo e acerto, certo? Então, aqui a gente tem, dentro da mesa da Traders House, hoje foram feitas 229 operações por todos os traders que estão em seleção. Então, delas, tivemos 44.98, ou seja, 45% de acerto, 103 vencedoras, 119 Traders que erraram. Esses 119 Traders deixaram R$13.000 no mercado. Em contrapartida, essas 103 operações trouxeram 23 de lucro. O que a gente faz aqui? A gente tem um equilíbrio entre ganhadores e perdedores, trazendo uma média muito eficiente e muito assertiva. Como você pode ver aqui, um dos nossos traders, aqui agora é uma conta isolada. Ele tem um histórico de 5 operações, aonde 3 foram certas, 2 foram no loss, ganhou muito, perdeu pouco. Um payoff extremamente lucrativo, um payoff muito forte, que traz para a gente que nós estamos selecionando e recrutando os melhores traders através dos exames de seleção da mesa, tá bom? Se você clicar aí no link, você vai acessar essa página aqui, aonde você vai poder preencher o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp para a gente entrar em contato com você, tá? Nós estamos procurando realmente traders. Se você é Day Trader e precisa de grana, você vai passar pelo nosso exame de seleção. Nós temos vários planos de acordo com as necessidades de cada um. Pessoas mais iniciantes, pessoas médias, pessoas mais avançadas. A gente quer todo tipo de trader que opera mercado brasileiro de mini índice e mini dólar para entrar para a nossa estrutura da mesa, tá bom? Feito isso, você vai ser uma dessas pessoas aqui, como a 36, a 5, obviamente aqui eu não vou divulgar o nome de ninguém, tá? Nunca vou fazer isso porque nós estamos falando de grana, então assim, tem gente que gosta de expor, tem gente que não gosta de expor, mas vocês podem ver que cada um dentro da sua realidade. Tem gente que fez aqui hoje R$150, tem gente que fez R$167, tem gente que fez R$540, tem gente que fez R$1.042, teve gente que fez R$55, R$64, enfim. Tivemos vários perfis de pessoas de acordo com a experiência e o tamanho de operações de cada um. Aqui a gente vai guiar os traders um por um, tá? Ah, Paulinho, eu tenho menos experiência, eu opero menos lotes. Paulinho, eu tenho mais experiência, eu opero mais lotes, tá bom? Então, deixa eu dar um briefing rápido aqui para vocês de como vai funcionar os nossos planos, tá bom? Tá aqui, deixa eu colocar aqui. A gente vai ter basicamente alguns planos que são em cima do Trader 50K, que é um plano mais iniciante, mais básico. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, senão o pessoal não consegue enxergar. Depois a gente vai ter um Trader 100K, que é para um pessoal um pouco mais avançado, até chegar no Trader 500K, que é o nosso maior plano. Qual que é o grande lance daqui, cara? O grande lance é que você paga R$218, por exemplo, aqui no Trader 500K, R$218,70 em 12 vezes, e você tem uma margem operacional de R$14 mil, ou seja, é como se você tivesse na corretora R$14 mil com R$218 na parcela, tá bom? Um repasse de 90%, você pode operar até 5 mini contratos, certo? Então aqui a gente tem esse plano para mini índice e mini dólar no Profit One e no Profit Pro. E a gente tem também o plano Trader Estrategista, que é a melhor solução para que você consiga fazer os seus day trades como a gente acredita. Então é um plano que não tem uma meta financeira, é um plano que vai exigir só um payoff 2 para 1 e que você fique R$1 positivo nos números de dias operados do plano, tá bom? E aí ele tem um máximo de risco de R$5 mil, ou seja, com uma parcela de R$12, de R$175,21, você tem R$5 mil de dentro da nossa mesa, tá bom? E aí você passando pelo plano, passando pela aprovação de qualquer um desses planos aqui, você é direcionado para a mesa real, onde você já começa a solicitar os seus saques com uma parcela muito baixa, como essa daqui, uma margem extremamente alta em todos os nossos planos para vocês fazerem trade, fazerem day trade sem correr qualquer tipo de risco. Paulinho, se eu for como esse cara aqui, que perdeu hoje R$208, R$205, você não tem nenhum tipo de prejuízo, seja na mesa de exames, seja na mesa real, qualquer tipo de prejuízo fica para nós, nós vamos absorver isso. Por quê? Porque a gente tem traders que são extremamente lucrativos e que conseguem fazer a contraparte disso, para que a gente consiga ganhar dinheiro e vocês consigam ganhar dinheiro, é um jogo do ganha-ganha, tá bom? Então, além disso, cara, a gente tem também o sistema da trava de consistência, que vocês viram aqui, eu nem chamei atenção para uma das coisas que é fantásticas aqui dentro da mesa, que é exatamente isso daqui. Tá vendo que eu tenho aqui a trava de consistência, cada plano tem um valor, isso é opcional, tá? Se você optar por algum desses planos com uma trava de consistência, você vem para essa estrutura aqui, tá vendo que eles estão vermelhinhos? Foram pessoas que, por exemplo, a conta 44, ela perdeu R$200, a trava de consistência acionou e a plataforma dela foi totalmente bloqueada. Isso evita, por exemplo, dias de fúria, dias de loucura, para que você tenha uma curva de evolução, como essa daqui, ó, ganha mais, perde menos, ganha mais, perde menos, ganha mais, perde menos. Só que isso ao longo não de um dia, uma semana, isso sempre, para que você consiga ser consistente, trabalhe dentro de uma empresa, use o capital dela para que você consiga fazer os seus trades e os seus negócios, tá bom? Você vai, basicamente, usar o capital da mesa como um prestador de serviço para que você consiga fazer os seus trades, encontrar boas oportunidades de compra e venda e, ao final, 90% do lucro é seu, 10% fica para a mesa. Ou seja, o talento e a maior remuneração é sua. Por que nós vamos assumir o risco? Porque nós sabemos gerenciar o risco. Essa é a melhor solução para você que quer fazer day trade sem colocar a sua grana em risco. Não é só para quem tem pouco dinheiro, não. Para você que não quer tirar o seu dinheiro de onde ele está, às vezes, de uma aplicação, de um tipo de investimento, comprar, por exemplo, sei lá, um apartamento, cara, usa a estrutura da mesa, opera o capital da mesa que você vai ser remunerado com 90% dos lucros. Simples assim. Clica na descrição desse vídeo, faz o seu pré-cadastro e anota na agenda. Dia 7 do sete, você vai ter uma oportunidade única e exclusiva, com um preço bacana e diferenciado para fazer parte da mesa proprietária da Traders House. Uma solução que antes só tinha lá fora, só tinha nos mercados gringos, para você poder usar aqui no mercado brasileiro e ganhar grana. Vamos ganhar dinheiro junto? Estou te esperando dentro da mesa proprietária da Traders House. Valeu demais, vou ficando por aqui. Fui!